Vem, pois sou, e viver a alma, e viver a alma, Senhor. Vem, pois sou, e viver a alma, Senhor. Vamos acelerar este momento de gratuito e de felicidade. Eu também perdi um pouco, um profundo de amor, e essa palavra, que nos damos todos e na presença de Deus, que seamos, que nos damos a todos, e esse, treinidad, e a gente vai, que Illa, tenha saltado, salvo, e Jesus, Deus, 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 e Deus, Vamos lá.